E aí, seus zoeiros, beleza? Aqui foi o Milk, galera, estamos aqui, pessoal, para mais um vídeo Começando a nova temporada, pessoal, no Ultimate Team, galera Mais uma vez aqui, abrilhantando essa tela do seu canal, da sua tela do canal, da sua tela do celular ou do PC Sei lá onde você está, sei lá que hora você está vendo esse vídeo Mas é nóis, molecote, molecota, galera E olha só esse histórico aqui, ó, 0 barra 0 barra 0, pessoal Porque é início de temporada, galera Agora é tudo ou nada, a gente está com 59 mil coins Então a gente está indo bem, galera Eu vou comprar um preparo físico para a equipe que está muito cansada Vou ter que gastar um pouco dessas coins aí E beleza, galera, já vamos no pique do Paibola para o primeiro jogo aí Vamos nessa para a primeira partida, então, aqui da nova temporada, galera Bora lá, então, galera O primeiro adversário foi encontrado, está aí um time brasileiro, pessoal Com Alex Teixeira, William, Felipe Coutinho, Firmino, Fernandinho Ramírez, Alexandro, Naldo Davi Luiz, Dani Alves e Cortuá no gol, pessoal Ali o Cortuá não tem nada a ver com o entrosamento com o Naldo Davi Luiz, né, pessoal Ele gosta do Cortuá, porque realmente não deu entrosamento nenhum ali com o Naldo e o Davi Luiz Mas beleza, pessoal, só espero que o goleiro deles não tenha um entrosamento bom e jogue mal a partida aí, galera Boa, o Benzema já travou aqui Espero que essa temporada seja uma temporada boa aí Principalmente para o Benzema, né, galera, que é muito importante Ai, sobrou Caraca, mano, o Dennis Teggen pegou essa bola, velho Que defesa esquisita, acho que ele defendeu de cara essa bola Felipe Coutinho veio trazendo ela Olha o Coutinho ali contra o risco A marcação chegou, velho, ela tirou É outro escanteio, começa difícil o jogo para nós aqui Olha o Coutinho novamente Essa vez ele botou na área, Neymar aparece salva Olha lá aqui em cima já Já bota na velocidade, já, galera Já bota na velocidade, Benzema, bota lá de volta, Benzema Será que chega lá de volta, galera? Não chega Olha o Karim Benzema, trouxe ela, colocou o Rakitic Para o meio e para o VCC A bola não bateu nem no goleiro, galera Saiu em tiro de meta ali Putz, o Vela sentiu a perna, galera? Não, Vela Sentiu no quê, Vela? Se não fizeram nada contigo Boa isso Ai, caraca, velho Não deu tempo de eu reagir aqui Agora foi falta, falta para o adversário Olha o Karim Benzema para o Rakitic Deixou o Isco na boa para fazer GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Karim Benzema O Karim Benzema Abriu o jogo No Vela Vai fazer Isso para o goleiro, né, galera? Lá vem o Neymar Trazendo a bola ali contra o Fernandinho Fernandinho Perou a bola fácil do Neymar Godin Tira de lá o grande Sérgio Ramos E galera, está expulso, pessoal Está expulso o jogador da equipe adversária, Analdo Aos 67 de jogo E o cara vai dar o Red Kit, né, pessoal? Está perdendo 2x0 Foi expulso o principal zagueiro Aí o cara pede para sair, velho Porque foi uma falta bem inocente dele, cara Bem infantil, sabe, galera? Sem necessidade E acabou aí acarretando a expulsão do Naldo E, consequentemente, o adversário desistiu Falou que não era mais para ele, galera Então termina o jogo aí no 2x0 para a nossa equipe, beleza? Então vamos já avançar no pique do Paibola aí para a próxima partida Ou vamos esperar as estatísticas, galera? Vamos ver Aí as estatísticas usou o jogo Vamos ver Está aí, galera, nas estatísticas O Isco tirou nota 9.4 E os dois jogadores aí que estavam indo muito bem para a nossa equipe O Neymar e o Gessé Rodrigues Tiraram nota 6.9 O que me deixou preocupado Porque eles realmente não jogaram bem essa partida Mas não dá para jogar todas bem, né, galera? O jogo estava bem travado Muito desarme Muito desarme de cá Muito desarme de lá Muitos erros no passe Principalmente, galera Muito, muitos erros no passe Então nosso time tem que melhorar isso aí também Pensar nisso aí também, beleza? Vamos lá então para o próximo jogo, galera O time está bem Vamos aqui para a próxima partida Tentar vencer mais um jogo aí, quem sabe Vamos lá então, galera Mais um adversário encontrado Vamos dar uma olhada no time dele E olha o time dele, pessoal Mais um time BR Dessa vez aí com o Jonas Que vem, olha, muito bem nesse FIFA O Hulk O Juliano Ah O moleque é liso Galera Coutinho, Ramírez O William Acho que eu vi ali também E beleza, velho Vamos lá para o jogo Mais um time BR Vamos ver se a gente consegue vencer mais um time BR Galera Se cuidar Porque agora eles tem O moleque liso Por falar nisso, galera Eu estava até pensando em botar o Juliano aí No nosso time Pelo menos no banco de reservas, né? Para quando tiver um jogo um pouco mais fácil Tiver um 3x0 por aí A gente colocar o Juliano para zoar E está aí o Juliano Já vem inventando moda, galera Isco Neymar Júnior Trouxe ela Passou pelo marcador Neymar Contra o Daniel Alves Triplou de novo Tem o Isco no meio Colocou no Gessé Rodrigues Tentou o drible Ficou de frente Para o gol Galera Pegou Defesaça do Buffon, galera Ai, meu Impedido Estava claramente Impedido Impedido Coltinho Aqui Tite Isco Para o Karim Benzema Ficou de frente Para o gol Gol Karim Deu Zema Ainda o Z Comemoração do Gorila Aí, galera O inscrito me ensinou A fazer aí nos comentários Aí eu já meti A comemoração do Gorilão Da bola azul Meninada Benza, benza, benza Papazemar, moleque É o Cabecita De Rolon, galera Está lá 1x0 Para a nossa equipe Vamos continuar assim Porque o bagulho está Opa, iscão da massa Bem, galera Lembrando que esse vídeo Bater 2 mil likes Tem novo vídeo Tê hoje mesmo Lá vem o Gessé Rodrigues Trouxe ela Colocou em Daniel Alves Olha o raquitinho te passando ali Olha o raquitinho te passando ali Hum, foi no Vela Vamos ver o que eu vou fazer aqui, galera Ai, Vela Boa, boa, boa Vela vem trazendo Olha o passe no meio ali Gessé Rodrigues Ai, o isco está impedido, galera Olha o isco A NET está travando demais Isco ficou de frente O isco ficou de frente Pro goooool O isco Mesmo com a NET Travando Consegui criar uma bela jogada ali Olha Azar ali do Miranda, né Pessoal Uma adversidade também foi atrapalhada Um pouco pela NET E o isco foi lá E aproveitou O isco não tem nada a ver com a NET Não tem nada a ver com isso, galera E foi lá e guardou 2x0 para a nossa equipe Olha Belo início de temporada, hein, galera Espero que hoje a gente não seja atrapalhado por internet Nem por queda de luz, velho Lá vem o Vela Olha o Vela Olha o Vela Foi disparando Ninguém para O garoto Caraca, no último zagueiro Como sempre, né O último zagueiro é sempre mais difícil de passar Acabou sendo desarmado O Godin tirou Isco tentou travar o Juliano Não deixa ele driblar Que ele é perigoso O Daniel Alves sobe, 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 sobe Boa, Dani Mito, moleque Gessé Rodrigues já abriu no Vela Lá vem o Vela trazendo a bola Tentei o drible pra cima do Marcelo Travado demais Olha o Daniel Alves Indo com a bola Colocou no Vela Dominou Bateu Buffon Buffon, galera Olha o Rakitic Como ele recupera mais a bola Que o próprio Busquets, galera Neymar tentou o lance Neymar não consegue passar de ninguém, cara O Neymar não está conseguindo jogar de novo Mais uma temporada Que eu não consigo brilhar com o garoto Vamos lá, Neymar A gente precisa de ti, galera A gente necessita do futebol do Neymar Ele não passou uma pelo Daniel Alves E olha que já houve tentativa, já, galera E lá vem a jogada com o Rook Ele vai driblar pro meio, pra ponta Vai puxar pra esquerda Daniel Alves tirou de lá A bola ficou com o Vela Olha o Vela ali E o Juiz terminou o primeiro tempo de jogo Galera, eu vou testar essa formação aqui, velho Vamos ver se vai valer a pena Ah, teve cara aí que falando que essa formação valeria muito a pena aí pra gente usar Eu vou deixar aqui atrás Vou botar o Ardanturã aqui, galera Pra jogar Vamos deixar o time assim pra testar Pra usar mais o Neymar O cara disse que eu vou usar mais o Neymar Acho que era essa a formação Inscrito, botou aí nos comentários Por isso que é sempre importante contar de vocês Vamos testar essa formação aqui Ver se dá certo aí pro Neymar Que não tá brilhando nada na nossa equipe aqui nessa temporada de novo, galera Ele me deixa preocupado E eu sei que aqui eu vou ter que jogar um pouco pelo meio, né, velho? Um pouco mais pelo meio Tá aí o Ardanturã, acabou de entrar no jogo Já foi derrubado e contou a primeira falta de cima dele Olha o Ardanturã, Neymar Colocou no isco Pé na direita Ele bate bem Buffon soltou Rakitic Voltou Benzema brigando pela bola Karim Brigou, brigou Lutou Mas foi desarmado O Ardanturã ainda fechou Tentei fechar no carrinho Voltou Benzema Olha o Ardanturã no meio da área Vamos de voleio Ai, galera Não acertei o voleio Pelo menos podia ter acertado Pra deixar um lance mais plástico Um lance mais bonito pra nós Olha a bola voltando no Ardanturã Tentando drible Hum, tem muita marcação em cima Opa Falta, galera É, falta pra nossa equipe Tem Rakitic pra bola Agora eu já arrumei lá nas configurações Nossa, ele tirou todo mundo da barreira Então cadê o Daniel Alves, galera? Cadê o Daniel Alves pra soltar a potência do chute aqui, velho? Isso Bota a barreira pra lá Isso Isso Vamos lá, galera Lá vem o Daniel Alves pra bola Partiu pra bola Daniel Alves Atirou pro gol Bufão catou, velho Vai risco, vai risco, vai risco Boa bola Vai Neymar Dá o papel, Neymar Dá o papel, Neymar Voltou Benzema Olha só Olha só Que o Atalismo Que o Atalismo Pro Pro Fundo do gol Deu 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 Mais um dele, galera Olha, gostei dessa formação O time tá liso aqui, galera Até o Neymar tá aparecendo ali Tá dando opção pro jogo, né, velho? Isso tá legal, galera Gostei dessa formação aqui Eu vou testar ela no próximo jogo também Olha o Ardanturã Ai, era no Benzema Nossa, eu botei pra frente E o jogador ainda tocou pra trás a bola E aí o Juliano mostrou toda essa habilidade, né, galera? Ih, galera Não há impedimento Gol Jonas Marca pra equipe adversária ali Cagada minha, galera Cagada minha Saí jogando errado Saí jogando muito errado ali na saída No impedimento, galera Entreguei a bola pro adversário Que conseguiu ficar de frente pro gol E aí Não teve o que fazer, né? Gessé Rodrigues que tá faltando Ô, Gessé Vamos acordar, Gessé Tá deixando a bola passar Não toca na bola Precisamos de ti também, cara Tu joga muita bola Vamos lá, Gessé Abre, Gessé Abre o jogo Isso, Gessé Aparecendo Vai Gessé Leva ela Benzema Olha o Benzema Contra o Willian Toquei no Daniel Alves Conseguiu o drible Pra cima do Marcelo Mano, é difícil Passar dos laterais Nesse difícil, cara Você tá doido, mano Olha o Gessé Abrindo o jogo pro Isco Lá vem o Isco Trazendo a bola Coitado do Isco Ali na velocidade Não tem como Ardanturã Driblou Ardanturã Vai fazer Mais um Pro Gol Ardanturã, moleque Cortou o marcador Ficou de frente Pro gol Aí ele guarda, né, velho Aí ele guarda Ele é muito bom jogador Botando no fundo da rede Pessoal Agora tá 4x1 Olha que formação boa O Ardanturã Entrou espetacular No time ali, cara O Ardanturã ficou espetacular Ali Criando, aparecendo pro jogo Que formação delícia, cara Valeu aí demais, inscrito Olha só o Neymar Hum, galera Esse aí dá pra pegar, hein Olha que grande lance Ardanturã Colocou no menino Neymar Ficou de frente Pro gol Bufão Salvou a equipe adversária, galera Voltou pra equipe deles Olha o Juliano aí Olha o moleque liso aí, galera Voltou pra equipe deles Depois de uma perda de gol do Neymar Ali é incrível, velho Vamos lá, Ney Te manda, Ney Te manda, Ney Vai que é tua, Ney Vai que é mais rápido, Ney Leva essa bola pra dentro da área, Neymar Lá vem o Neymar O que é que chega? Ele mesmo Ele mesmo Foi vindo Foi vindo Foi vindo Foi travado no carrinho Que carrinho corajoso Que o adversário deu ali Nossa senhora Outra É isso que eu falei no último vídeo, galera E é esporte Você tem que tomar cuidado E arrumar isso aí, galera Porque os próprios jogadores Da nossa equipe Isso aí é de Fifas antigos já Se atrapalha com os próprios jogadores, galera Do mesmo time E galera O Juliano ficou de frente Pro gol Na trave Voltou Tira daí Caraca, mano Que dificuldade pra selecionar o cursor no zagueiro ali Ai meu Deus do céu Agora o DListeg Ele pegou, hein, galera Porque eu não botei ali Claro que não, né Tá lá, galera Finalizado, pessoal Mais uma vitória Da nossa equipe aí Conseguimos vencer Trazer os três pontos pra dentro de casa A nota 9.5 para o Isco, galera Vitória novamente 509 coins Chutamos 10 vezes Contra 6 E vitória, pessoal Começando muito bem a temporada 6 pontos, galera Vamos no pique Pessoal, galera Vamos deixar esse like Pelo amor de Deus, galera Os likes estão muito baixos Às vezes tem 10 mil visualizações Mil likes, tá ligado, galera Então Pô, de graça, galera Ajuda aí Pelo amor de Deus, velho Dá trabalho demais Beleza Então vamos lá Pro próximo jogo, galera Tentar vencer mais uma partida Vamos lá, então, galera Adversário encontrado Um time bem chatinho de jogar em Agüero Lacazette, Di Maria E Sterling Lucas Mano, a velocidade daqueles cinco jogadores ali na frente, cara É impressionante, mano Eles são muito rápidos Pode dar uma dificuldade demais Pode dificuldade demais na nossa vida Mas como ele tem jogadores muito rápidos na ponta, galera Ele perde essa marcação no meio Tem uma tweet só E aí Ele tem um pouco de Pouca força física no meio, né Então Realmente pode ser que a gente se dê bem com isso Mas só isso, né, galera O Godin completa 50 partidas hoje Pela nossa equipe Bacana, galera Vamos lá, então Bola rolando Valendo o jogo Conexão ruim Putz, conexão ruim, cara Vamos lá pra cima desse adversário Olha o Lacazette Gol Lacazette, pessoal Acabei de botar a formação nova Coloquei o Griezmann aqui pra testar nessa posição Galera, a conexão tá horrível Horrível Lixo Muito ruim, galera Muito ruim Muito ruim mesmo Tá horrível de jogar Eu não entendo Como que aquele jogador Não tava impedido Eu achei que tava impedido Então até parei, cara Que raiva Olha isso, galera Tá travando demais, mano Eu não gosto de jogar assim Olha, claramente Pode ser a nossa primeira derrota da temporada Porque realmente É difícil, galera Eu não consigo Olha a travada que fica Vamos lá, Neymar Tenta Mano, o Griezmann fez dois toques na bola Um ele tocou ali pro gol Que acabou acontecendo o gol E esse aí agora Vamos ver se agora o Griezmann melhora ele com algum lance Tá bem ele com a bola dominada Griezmann Vem trazendo Colocou Agora foi um bom passe Tá bem o Neymar Põe na frente Neymar trouxe ela Cortou pro meio Neymar Trouxe ela Colocou no Griezmann Vai te lascar Vai Vai ver se eu tô na esquina Vai Não, não, não Vai ver se eu tô na esquina Acabou de entrar e já vai sair já Pelo amor de Deus E pelo menos Espero que o adversário aí consiga tirar o Wi-Fi lá da casa dele Alguma coisa Alguém tá usando o Wi-Fi na casa dele aí Ou baixando vídeo Sei lá, cara Porque realmente Tá muito ruim a conexão Daniel Alves Benzema Rakitic Colocou no Neymar Não deu Não deu, não deu Galera, voltou pro Isco Olha o Isco Trazendo a bola Colocou no Neymar Galera, com conexão assim Eu não consigo jogar, galera Vou ter que parar de reclamar Mas olha É difícil, galera Tu acaba vendo tu errar lances bobos Tá ligado, mano? Isso que dificulta até na marcação Tá lá o Godin Boa bola Benzema Leva Leva, Benza Leva, Benza Tu é mais rápido que o Davi Luiz, né? Pelo amor de Deus Põe na frente Põe na frente Tu é mais rápido que o Davi Luiz E é falta, galera É falta E finalmente o Willis Vai sair do jogo Só entrou e fez merda Perdeu um gol E deu um gol pra eles Pega essa atuação linda aí Do Griezmann, galera E olha o Rakitic Quem vem pra bola Vem pra bola Rakitic Bateu Bateu mal demais nela Então mais uma falta Pra nossa equipe Rakitic bateu Pro gol Tá fodido Pé Gol Rakitic Rakitic Que golaço, galera Valeu o WTF do século E dane-se, pessoal Porque foi uma falta De muito longe, pessoal Não foi tão longe Quanto aquela do Dani Mito Mas, cara Dá pra gritar O WTF do século, galera Porque a conexão Tá horrível Tá horrível de jogar Então tu fazer um WTF Numa conexão dessa Numa falta de longe Dessa Uma bomba Que o Rakitic soltou Foi algo inacreditável, velho Mas tá ruim de marcar A bola voltou O Godin Pro Ardan Turan Que já entrou Dando vida no time Colocou no Neymar O passe foi travado Ali pelo Zoma Vai, Ardan Vai, Ardan Ai, galera Não deu Foi por pouco, mano Foi por pouco E não deu pro Ardan Turan Ali Olha o Di Maria Vai fazer o gol Tá lá, galera 2x1 Pra equipe adversária Gol dele Tá horrível Tá muito ruim de jogar, galera Tá muito ruim, cara Não sei se esses caras Fazem de proposta Essas coisas Não sei, galera Não sei por que Que acontece isso Mas eu sei Que eu estou bem bolado De jogar assim, galera Não tá nem dando Pra se divertir Imagina vocês Que tão olhando Já deve estar meio ruim Quando cai o FPS Imagina pra gente Que tá jogando, mano Lá vem o Gessé Rodrigues Bola aberta Rakitic Colocando Daniel Alves Colocou a caneta Ali pra cima Do Clichy Mas não tá dando certo, galera Não tá dando certo Porque não tem como Criar o lance Eu não consigo Olha o Ardan Turan Pro Isco Voltou no Neymar Neymar Bola tirada 70 de jogo, galera E a gente vai pra Primeira derrota, galera Só se pintar um gol Agora de cabeça Quem sabe, velho Poder estar fora do gol Vai Jorge Alba Voltou no Isco Isco colocou Gessé Rodrigues Karim Deusemar Vai que atua Deusemar Não tem como passar, mano É inacreditável Eu não sei como é Que esses caras Conseguem jogar Mas parece que eles Treinam, tá ligado Ele treina só Pra jogar com lag, mano Parece, cara Não tô dizendo que é Mas parece, mano Porque o cara consegue Que vocês saem tão bem Jogando com lag, tá ligado E eu erro todos os passes, velho Eu não consigo, mano Olha o Alba aí, ó Não consigo criar Não consigo sair de trás Isco dominou Vamos lá Rakitic Olha o Ardan Turan Ah, tá livre, cara Tá livre Coloca de primeira Pro Benzema Vai de primeira Pro Neymar Ah, meu Pelo amor de Deus, Benzema Pelo amor de Deus, mano Caraca, mano Neymar tá livre na área, velho Toca reto, cara Gessé Rodrigues Trouxe ela Colocou no Rakitic Olha o Gessé Passando A bola voltou O que que o juiz deu? O que que o juiz Deu agora? Que eu não entendi Eu não entendo Essas coisas, mano Não entendi O que que o juiz Deu agora, velho Eu não faço A mínima Noção Do que aconteceu Eu não posso nem substituir Porque eu já troquei tudo Por causa daquela imundícia Do Griezmann Que entregou o primeiro gol Caraca, mano Que jogo Horrível, cara Agora os 80 de jogo Vai todo mundo pra frente, mano Vou botar todo mundo pra frente E dane-se, cara Vai todo mundo pra ataque Nem que eu tomo 30 gols agora E olha a cagada dele Benzema GOOOOOOOL Benzema, galera Tá bom, mano Tá lá, galera Esse jogo é aquele jogo Que a gente não se diverte Tá ligado? Que a gente fica brabo, mano Porque foi muito ruim Jogar o Benzema Mas ainda quase errou o gol Deu sorte Deixa eu recuar esse time aqui, galera Voltar pra ofensiva de volta Porque realmente, galera Olha, se segurar o empate Tá ótimo, cara Pra gente, pelo menos, se livrar Desse jogo aqui E jogar com o adversário Com manete melhor Só não pode ter Ai Ai 88 de jogo, pessoal Vem bola na área Acho que essa bola vem na área Não, não vem na área, não, galera Vem na área, não Tô aqui pra trás Matuidi Bem-vindo com ela Ardenturan Tentou fechar Voltou Zoumar O zagueirão dele Foi pro ataque Sérgio Ramos Afasta de lá Porque realmente Tentar sair jogando Com essa net Não dá Tem que ficar pra frente Esperar acabar esse jogo, galera Olha só o Lacazette O Godin Tira de lá E pica pra frente Ai, meu Deus Que pica, hein Que força, hein Eles peguem Mas vamos lá Lá vem a Ardenturan Vai, Neymar Nossa Mãe do céu Não deu nem chance Pro meu jogador, galera Não deu nem chance Não consegui nem Fazer uma jogada decente Nesse jogo, né Olha só Ai Ai, Godin Pica Porra, mano Tira daqui Acaba esse jogo, seu Deus Isso Ninguém mais quer jogar isso aqui Ninguém mais quer jogar Com uma conexão dessa Muito obrigado, Jesus Muito obrigado Por acabar esse jogo Muito demais Jogar Benzema foi o outro Meio campo Com nota 8 Um gol Cada um entregou um gol, né Galera Chutamos 4 vezes Agora contra 6 Ele teve mais posse de bola Ele acertou 82% Dos passes Eu acertei apenas 74 Pra vocês terem uma ideia Mas ele teve a finalização Muito baixa 83% E beleza, galera O empate seu muito bom Só pra terminar esse jogo 2x1 Agora duas vitórias Um empate Beleza, galera É isso aí Valeu demais pela sua companhia Por favor, galera Deixa o teu like Seu gostei Pelo amor de Deus, rapaz Isso é de graça, galera Valeu, até a próxima Aquele abraço Falou e tchau Tchau Tchau